E aí pessoal que acompanha o clicktennisdemesa.com.br, tudo bem com vocês? Galera, a gente está recebendo novas raquetes aqui no Click Tênis de Mesa, de uma nova marca que é a Sunflex. Para você que já pratica tênis de mesa há bastante tempo, com certeza você já deve conhecer essa marca que produz equipamentos para tênis de mesa e ping-pong. A Sunflex é uma marca muito conhecida aqui no Brasil e atualmente ela distribui equipamentos de tênis de mesa para várias partes do mundo, então tem bastante gente que gosta, principalmente pela qualidade dos equipamentos e por ter um preço super acessível. Então se você está procurando uma raquete de ping-pong, esse modelo é sensacional galera, porque ela é uma raquete leve, ela tem um preço excelente. Se você quiser comprar essa raquete ou ver mais informações, além dessas informações que a gente está passando aqui, basta você clicar no link que está aqui na descrição e acessar a nossa loja virtual. Lá vai ter bastante coisa e lá também você pode fazer a sua compra, porque essa é uma raquete super legal. Galera, essa raquete tem 35% de velocidade e 35% de efeito, com 90% de controle. Essa é uma característica muito bacana que vai ajudar você que joga ping-pong, que gosta de se divertir, a poder acertar mais a mesa, porque é uma raquete que tem bastante estabilidade. E ela tem uma tecnologia muito legal, que eu também queria falar aqui, que vai te dar ainda mais controle para você poder acertar suas jogadas. Então vamos lá. Olha só, aqui na parte de trás a gente tem diversos idiomas aqui, como eu havia dito para vocês. A Soundflex é uma marca que trabalha com equipamentos, com a distribuição de equipamentos no mundo todo. Isso é muito bacana. É uma marca que já está há bastante tempo. E se a gente olhar aqui do lado, a gente consegue ver que ela tem um cabo, uma tecnologia chamada ErgoGrip. O que significa isso? Significa que o cabo dessa raquete é ergonômico para te dar muito conforto, para que você possa jogar o ping-pong por muitas horas. Essa é uma informação muito importante quando a gente está falando com crianças que precisam jogar o ping-pong, que querem se divertir e vão praticar durante muito tempo. Ter uma raquete que tem um cabo mais confortável para poder jogar faz bastante diferença. E esse é um detalhe que você precisa sempre se atentar quando você está pensando em comprar essa raquete para dar de presente ou está pensando em comprar essa raquete para ela ser utilizada por uma criança. Isso é muito importante. E até para os adultos também é uma coisa que traz bastante conforto para que você possa se divertir. E lembra daquela tecnologia que eu falei para você que dá bastante estabilidade para raquete? É exatamente essa espuma que tem aqui embaixo no cabo. Se você olhar no cabo da raquete, ela tem uma espuma aqui embaixo, está vendo? Isso ajuda a remover a vibração que acontece quando a bola bate na lâmina da raquete. Aqui a gente tem acesso às borrachas. Por ser uma raquete de ping-pong, esse modelo é sensacional porque é super leve. Então dá para você usar com bastante conforto. Uma coisa que eu achei bem legal é esse trabalho de cor que a Sunflex fez aqui no cabo, está vendo? Passando de um lado para o outro, trabalhando cinza com verde, deixou a raquete super bonita. E é uma raquete muito legal aí para quem está pensando em dar de presente. É uma raquete muito bacana. Outro detalhe também que a Sunflex, como já trabalha com o tênis de mesa há bastante tempo e o ping-pong, sabe que isso é muito importante, esse detalhe da fita de proteção lateral. Galera, isso aqui é uma coisa que faz bastante diferença quando a gente está falando em durabilidade. porque é muito comum você ver uma raquete de ping-pong ou de tênis de mesa cair no chão ou às vezes você bater a raquete na mesa. Isso acontece e às vezes é sem querer porque é algo muito comum e muito fácil de acontecer. Então a Sunflex já colocou essa fitinha aqui de proteção lateral. Isso é uma coisa que pode parecer um detalhe, mas que faz muita diferença mesmo quando a gente está falando de durabilidade, ok? Então está aí mais um ponto positivo para a Sunflex na fabricação dessa raquete. Galera, mais uma vez, essa raquete tem um preço super acessível. Se você quiser comprar, basta você clicar no link que está na descrição. Lá na nossa loja virtual tem mais informações para vocês, então é só você consultar. Muito obrigado por você estar aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal porque a gente vai estar postando mais vídeos para vocês. Isso motiva muita gente a continuar produzindo esse conteúdo e trazendo mais informações para vocês, ok? Deixe o seu comentário aí embaixo. Aproveita e compartilha esse vídeo com algum amigo seu. Quem sabe o seu amigo também adquirir essa raquete. Isso vai ajudar muito a vocês a aumentar o nível do jogo porque treinar com equipamento de qualidade faz bastante diferença e você consegue jogar cada vez melhor, ok? Muito obrigado por você estar aqui. Eu agradeço e até mais. Tchau, tchau.